Animais que disputarão o GP ABQM, Rei da Velocidade Lake Darren, 93 de índice Nana Perotto é o proprietário Um filho de Grand Lake em que briga Darren por Toltac Darren Mário André é o criador Revanche da Xalacu, 109 de índice Pertence a Ingrid Christel Sakinus Filho de Gold Medal Jazz em Genoma Darren por Toltac Darren Fernando Muniz de Souza quem criou Obrigado One Famous London, MV, 104 de índice Pertence a Aras Portofino Um filho de One Famous Eagle em Swinging Otto por Jury Otto Paulo Otávio Freire Macedo, quem criou Qual que é esse? Fora de alcance HBR, 108 de índice Aras Brasil é o criador e proprietário Um filho de Isa Special em LaunchCore por Strawfly Special WV, Brad Quick Dash, 97 de índice Fabián Biscaino Hernandes é o proprietário Um filho de Royal Quick Dash em Finding True Love por Finding Nemo Criação de Wilson Dossu Criação de Wilson Dossu Obrigado Wagon Wilkaz RLT 102 de índice Criação e propriedade de Ralph Lima Terra Um filho de Cash On Fly por White Money RLT por Nordic Only VM Failan Gold, 100 de índice Aras Pica Pau Azul é o proprietário Um filho de Gold Medal Jazz em Golden Stone por S.C. Chiseline Stone Criação de Aras São Mateus Good Twin, 103 de índice Pertence a Estúdio Dinastia Um filho de Good Reason S.A. por Lara Linda P.K. por Fichas Dash Criação de Luiz Eduardo Arena Criação de Luiz Eduardo Arena Álvarez Mate Dash 105 de índice Estude Dinastia ao proprietário Um filho de Best Mate em Dinastia Dash por Fichas Dash Criação de Renato Eugênio de Resende Barbosa Zidorf Verde Zidorf Verde 103 de índice Edson Freitas e Jaime Santana são os proprietários Um filho de Raul Corona em Diz Feature Is Special por Fichas Mr. Jazz Aras Vista Verde quem criou E aí, obrigado E Yankee Verde 106 de índice Estúdio dos Amigos é o proprietário Um filho de No Secrets Here em Pits of Bliss por Streak em Ladiola Aras Vista Verde é o criador Obrigado.